Sonoro Sonoro apresenta Contos incríveis Histórias divertidas para alimentar a sua imaginação Oi! Hoje a gente vai escutar Duas gotas de água Você sabia que não existem duas gotas de água idênticas? É isso que a Greta aprendeu na escola E desde então Sua cabeça não para de dar voltas e voltas Mas com tanta água no planeta Como é possível nem duas gotinhas pequenininhas que se pareçam? Ela pergunta ao amigo Tomás durante o recreio Mas Tomás encolhe os ombros e responde Ah, de qualquer jeito, meu pai diz que a água está acabando Então não importa Dando uma mordida em seu sanduíche Gigantesco Mas Greta se importa Ela se importa muito Ela raciocina que se a água se acaba A vida acaba E ela não consegue parar de pensar nisso Ou de fazer perguntas Consultar livros, internet e revistas Até que sua mãe, bem preocupada Pede à Greta que pare Porque não é tão grave Porque não é tão grave quanto Tomás disse A Greta realmente tentou se distrair Mas o que ela também não podia entender É que a maioria das pessoas se importam tão pouco com que a água se acabe Quantos litros de água poderia ter este planeta? Como é que acabamos com uma quantidade tão grande? E entre todos esses milhões, não há duas gotas exatamente iguais? Quais? Nossa! Nessa noite, Greta não dorme bem E sonha que ela mesma é uma gota d'água E não é só isso Mas pra sua surpresa Ela encontra outra gota Idêntica a ela No seu sonho Sua gota gêmea lhe diz que elas terão que se separar Mas que ela deixará um pequeno presente Que ajudará a saber quando elas se encontrarem de novo A gota gêmea pede a Greta pra procurá-la Porque a água, os mares, rios e lagos da terra Vão depender muito nessa busca Pra continuar existindo Ao acordar, como todas as manhãs Greta foi até o espelho E uma música especial Como o som de gotas d'água Começou a tocar na sua cabeça Como vai soar a música feita de gotas de água? Hum, acho que não Parece mais ar do que água, não é? Bom, são sons musicais da natureza Mas não é água Ah, isso sim é água E soa muito musical, não acha? Greta começou a ouvir a música de água E ao se olhar no espelho Qual seria sua surpresa ao ver seu reflexo Em volta do pescoço Ela usava um lindo colar Do qual pendia uma pequena e brilhante gota de água Bem emocionada, Greta tinha certeza Que esse era o presente Que sua gota d'água tinha lhe falado no seu sonho Desde então, Greta dedica seus dias A procurar a sua gotinha gêmea Levando a mensagem da importância da ecologia Como a natureza e todos os seres vivos Precisem que nós cuidemos deles Para que todos possam conviver felizes juntos E é também por isso Que 5 de junho é o Dia Mundial da Ecologia Para que as gotas de água gêmeas Possam se encontrar Por mais incrível e mágico que possa parecer E você? O que você faz pela ecologia? Até logo! Tchau! Contos Incríveis é um podcast original de Sonoro Novos episódios todas as semanas Adultos! Inscrevam-se no nosso programa em qualquer plataforma digital Ah, e não se esqueçam de recomendar-nos para outras mamães e papais Sonoro apresenta Contos Incríveis Histórias divertidas para alimentar a sua imaginação Sonoro